Salve galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, a gente vai jogar hoje o Devil May Cry 5, mas hoje a gente vai jogar ele no modo Filho de Esparda, depois a gente ter finalizado ele em live, que a gente jogou ele do início ao fim, não todo, em uma live só né, a gente dividiu em 3 lives, mas agora que a gente já desbloqueou o nível mais difícil aí, não o modo mais difícil no total, mas o modo mais difícil do que a gente tava jogando, então hoje vamos jogar no modo Filho de Esparda aqui pra vocês mano, se vocês gostarem a gente faz uma série desse modo aqui no canal, primeiro eu vou fazer esse primeiro episódio aqui jogando, talvez a primeira ou segunda fase ali depende de quanto tempo vai sair o vídeo né, mas como vocês sabem, deixem o like, se inscrevam no canal pra quem ainda não é inscrito e ativem o botão do sininho, quanto mais likes vocês derem, mais o YouTube vai reconhecer que vocês estão gostando do vídeo e vão recomendar o nosso canal pra outras pessoas tá, então não deixem de dar o like que é muito importante, vamos lá então, e cresceu noite e manhã dando luzente maçã, pra quem não viu aí a nossa live jogando no modo normal, fica à vontade, pode clicar no card no cantinho aí do vídeo, só clicar lá pra vocês conferirem a live, a gente fez mais ou menos 3 horas cada uma delas, mas se vocês quiserem acompanhar aqui a gente jogando num modo um pouco mais difícil, então fiquem aí e não saiam por nada! Isso aí, 16 de maio, 8 e 6 da noite, esse cara aqui me parece mais um Papa Meia Noite do filme do Constantino, mano, que jogo incrível, esse jogo é muito bom, mano, pra quem não jogou eu recomendo muito, até mesmo quem já viu spoilers aí em tudo que é canto, vale muito a pena jogar porque eu tô jogando aqui pela segunda vez já, né, só que quanto mais difícil melhor, né, quanto mais difícil melhor, e eu gosto muito de dificuldade. Dante apanhando lá, cara, vai deslizando na estileira em cima daquela nuvenzinha ali, Ok, você é um cara interessante, mas você tá certo. Ok. Olha o demôniozão. O cara é bom para se arrumar com aquele filho de puta. Nero perdeu o seu braço. Está todo detonado. História Dante, o lendário caçador infernal. Ele pode ser uma lenda, mas parece que há pelo menos um demônio capaz de enfrentá-lo. Caraca, não dá tempo nunca de ler aquele troço. Tá, beleza. Vamos personalizar, temos 37k aqui de orbs vermelhos para a gente personalizar aqui. Vou dar uma personalizada. Olha só, mas eu continuo com o que eu terminei o jogo. Caraca! Que ótimo. Vamos usar aqui a vó. Caraca, eu continuo com meus Devbringers? Meus Devbreakers? Não, Devbringer aqui não. Exceed. Nossa, a gente tem umas coisinhas legais aqui para a gente... Vamos dar uma aumentada aqui no tiro carregado. Cara, eu me lembro de estar com isso aqui já mesmo. Mas... Devil Breaker, Red Queen, Blood Orbs... Eu estou com os Red... Olha, é o que indica que eu estou com o que eu terminei o jogo. Vamos ver. Vamos ver. Repetindo, não esqueça de deixar o like, tá? Muito importante vocês deixarem o like aí para a gente... Opa, você não está armado com nenhum Devil Breaker. Começar a missão mesmo assim? Não, porque... Ah, então eu posso adicionar o Devil Breaker ali? Eu achei que eu estava com o Devil Breaker adicionado. Devil Breaker, para quem não sabe, são esses itens maravilhosos aqui... Que são equipados no braço do Nero. Opa, pera aí. É que mano, do céu. Aqui, vamos equipar aqui. Embora esse início aqui eu creio que não vou usar. Opa, calma. Volta, pomba. Aí. Ah, a gente continua até com os mesmos espaços. Que legal, mano. Gostei. Eu não tinha jogado... Opa, calma aí. Não sei se eu não sou para adicionar aquele último aqui, mas tudo bem. Dificilmente eu vou acabar utilizando. Então, já que a gente está com vários itens, também é até o modo mais difícil. Então, a gente continua com as mesmas coisas que a gente estava quando finalizou o game na primeira vez, né? Vamos iniciar a missão, então. Ativar o poder demoníaco armado com... Como é que é? Raw Hide. Melhorar a sua técnica de puxada. Permitindo que você puxe inimigos pesados que estiverem desequilibrados. Ah, interessante. Cadê o Devil May Cry? É meu jogo favorito, mano. Então, quer dizer, um dos meus jogos favoritos. Mas ele está ali entre o meu top... Talvez top 3 aí dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Não canso de jogar esse jogo aqui, mano. Vamos lá, então. Olha só, temos o Devil Breaker junto com a gente. Deixa eu ver se eu estou com habilidade... Nossa, estou com habilidade, estou com vítima. Tudo que eu terminei o jogo na primeira vez. Vamos lá, então. Já que está mais difícil... Bora, vamos ver o quão difícil está o game agora, né? O modo Filho de Esparda costuma ser um modo mais difícil. Vamos ver se os inimigos estão um pouco mais poderosos. Depois vocês podem colocar isso se vocês preferem que eu mantenha as cutscenes ou se eu simplesmente corte elas, já que talvez algum de vocês já tenham visto todo o game. Vamos ver. Deixa eu ver como é que está a nota... Oh, já? Caraca? Chief Mother... Olha que... Chupim Filho da Mãe. Que que é isso? Olha aqui. Fotos tiradas ao derrotar os inimigos aparecem em seus relatórios. Confira-nos em informes da Nico na galeria. Se quiser, você pode tirar novas fotos mais tarde. Isso aqui não tinha da primeira vez que eu joguei, não. Opa, mais bichinho. Vem cá, vem cá, bichinho. Vem cá, chega mais. Chega mais. Aê, rapaz. Bom. Aê, dá um tiro no bichinho, aê. Olha só, matei o de cima e o de baixo. Eita, pô, vai aparecer isso aqui toda vez que eu fui matar o bichinho? Esmagar na hora. Olha, nem morreu. Agora morreu. Apocalipse. Ok, vamos seguir aqui o nosso caminho. Temos que encontrar ali o tal Yurizen, que é o demôniozão, que tá cagando o Dante e a Paula na frente. Vamos ver o que vai rolar, mano. Eu quero ver a dificuldade nisso aqui, ó. Opa, olha só o bichinho. Curador. É óbvio, né? O bichinho que tá com coisa verde ali, é óbvio que ele vai me causar problema com os outros bichinhos. E eu acho muito estranho a cabeça daquele bicho ali. Não quero dizer nada mais, né? Mal aéreo Green impulsa. Impulsa, acho que é impulsa. Impulsa, sei lá. Vem cá, bichinho. Não tem como encontrar muita dificuldade, né? Opa, vem cá. Eu sempre esqueço de usar o... Eu sempre esqueço de usar o... O Exceed. O Exceed é muito importante também. Vem cá, chega mais. Toma! Rapaz! Olha só, já aparece esse bichão aqui de primeira? Agora sim! Agora sim eu tô vendo dificuldade. Esse bicho aqui é um dos bichos que aparece mais pra frente no jogo, né? Você vai ter que ser mais esperto do que isso pra poder me acertar. Opa! Nossa, isso que eu pra caramba! Aí sim! Agora eu... Agora eu curti. Agora eu curti. Opa! 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 que ele não faz dois pulos, hein? Normal. Calma aí. Vem cá. Toma. É Exceed na cara, mano. Peraí. Quase que eu fiquei na volta do maluco. Nossa, filho. O negócio aqui, ó. O negócio agora é sério, maluco. Esquiva daí. Ai, eu esqueço que não é o Dante, mano. Nossa, olha o quanto... Aí sim, cara. Aí sim. Agora sim eu tô jogando o Devil May Cry como eu jogava. Eu tenho que lembrar que o Dante, que o Nero não é o Dante, né? Porque o Nero como o Dante, mano... Quer dizer, o Nero como o Dante. O Dante jogando é outra coisa, né? Eu fico apertando bolinha achando que eu tô jogando com o modo Trickster aqui, mas não é. Não é. E aí, às vezes, eu esqueço de esquivar com o Nero. Beleza, vambora. Eu vou dar uma cortada nas cutscenes aqui, mas depois... Não sei, eu vou deixar a cutscene. Não sei como é que... que vocês preferem depois aí, se vocês já acompanharam o jogo. Mas se vocês são o pessoal aí que já terminaram, que eu tô mais vendo pela dificuldade que eu tô jogando, eu posso até cortar as cutscenes depois no próximo beat que eu for fazer. Nesse eu vou deixar as cutscenes, tá? Chega mais o vixinho. Opa, não. Apareceu também o vixinho aqui também. Toma. Vem cá. Chega mais. Pula. Pula. Olha só. Opa, calma. Pula. Eu gosto muito desse pulo aqui. Ele dá bastante... Opa. Dá pra... Dá pra gente combinar bastante combo com ele. Vai. Vai. Só vai, maninho. Vai, vai, pula, 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 pula. Daí já... A gente já chegou? Não, né? Já tô? Já cheguei? Opa! Oh, trapaceiro. Nossa, mano. Você vai ser trapaceiro assim na casa do caramba. O cara chegou assim... Eu tava na cutscene, mano. Tava distraindo o meu cutscene. E o bicho chegou ali atrás de mim, bem louco. Tá sacanagem. Agora o bicho vai pegar, mano. Porque alguém, pra dar uma porrada no Dante, tem que ser forte. A Lady... A Trish, caída ali. Caraca. Caraca. Bem, parece que isso não seria um total waste de tempo, depois de tudo. Ei, cara! Não a mãe te ensinou que não é bom para roubar? Desculpa, Dante. Eu estou de volta com essa bicha. É hora de derrubar alguns assos. Vem cá. Vamos lá, então, amigão. Seu demôniozinho. Cuidado. Opa. Cuidado aqui, porque o negócio... Puxa aqui é sério, rapaz. Vocês que sugam. Opa! Não vi que ele tinha parado o tempo ali. Eu vou dar ali um pulinho aqui. Cuidado. Opa! Queijo daquele negócio ali. Calma aí, calma aí. Não pode ficar no meio do caminho, né? Senão a gente vai tomar ali uma porrada aqui, ó. Não vou achar nem graça, mano. Então vai, calma aí. Imagina, se esse bicho aqui já era mais dificilzinho na... Enfrentando ele no modo normal. Imagine... Cuidado! Sai daí! No modo mais difícil. Sai pra lá! Sai pra lá! Eu vou encher esse filho da mãe. Calma aí. Vamos lá. Opa! Cuidado. Cuidado. Pulei antes. Pulei antes. Bom... O início era pra perder mesmo, né? O início a gente tinha que tomar uma porrada. Pra mostrar que o bicho é fortão mesmo. Que o bicho é o bichão mesmo. Pontos de estilo 4.298. O que eu mais gostei de ver nesse DMC aqui é sangue na cara deles, mano. Pra mostrar que eles realmente estão passando por um sufoco. O que eu mais gostei de ver nesse duplocinho? Ei! Get in there out of here! This is a bad move! I can still fight! Go! You're just dead weight! Back up! Come on! Let go! We must leave here. It's far stronger than we ever could have imagined. That bastard call me dead weight! I didn't come all this way for nothing! Stop hitting yourself, and think of ways to get stronger, and actually help! If Dante loses, you're all that can defeat Yorazen. Is that what you call him? Yes. Yorazen, the Demon King. That's the name of the demon that took your arm. The following was amazing! Come on, theмотрer, though. Começando! Chocando. Alguém ousou destruir a Rebellion do Dante. Caraca, mano Se o Dante diz pra você Pra sair de lá Porque foi uma ideia Que não foi uma ideia boa enfrentar alguém Cara, então o cara deve ser muito forte Imagina Caraca O Dante e o Invencível Apanhando pra alguém Esse bichão do V é da hora Caraca 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 Isso não pode acontecer Dante perdeu Perdez-se É o que eu vou fazer Nós temos que ir Apoio 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 Mano Que Prólogo Da Hora Caraca A gente teve uma pequena prova ali Do que foi um pouco do Level Filho de esparda A gente vai jogar aqui mais Um episódio Pera Caraca, mano Isso aqui que eu não entendo Por que o bagulho fica me mostrando O tempo inteiro isso Ó Missão 1 História A força do rei demoníaco E o Urizen Superou todas as expectativas Dante ficou em desvantagem E ordenou que Nero fugisse Enquanto havia tempo A medida que uma estranha Praga demoníaca Subia cada vez mais Rumo A superfície Vi E Nero Foram forçados A derrotar Como é que é? Recuar Derrotados E incapazes de impedi-la Capcom Presents Esse É um início Que eu não Canso De ver Mano Eu vou ver Esse início aqui com vocês Acho que eu vou fazer A missão 1 aqui E depois da missão 1 A gente encerra o vídeo Bora 15 de junho Um mês depois Armeira artesanico Eu sempre vou dizer Essa música Me lembra muito Final Fantasy 15 Essa do carro aí No caso Da van Sua pesquisa Não foi ruim Ele me deu Não foi ruim Talvez Obrigado por isso Temos que fazer isso aqui Já se encerra como Caramba Esse é você Ah, é um momento lindo agora! Ei, Nico! Não perde seus títulos, eu vejo eles! Ei, você tem que atingir cada um ponto na rua? Eu sou a minha cruz! Vou ficar quieto agora, porque essa cena é memorável. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, imagina qual a velocidade que passou aquela cena lá. A gente viu em câmera lenta, mas aquilo deve ter levado, tipo, uns 3 segundos, no máximo. Esse jogo não incentiva o uso, ou o fumo no caso, né? O uso. Eu falo que é o uso de drogas. Devil May Cry. Beleza, vamos lá para... Ó, beleza. Devil May Cry 5. Que introdução da hora, mano. Genial, genial, mano. Esse jogo aqui foi a volta de DMC de um jeito que não tem nem palavras, assim. Agora vamos fazer o quê? Acho que agora vamos ter... É... Vamos ver, acho que vai ter o menu, acho, da missão. Não? Ah, beleza. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É... O que está acontecendo? Emil, não! Não! Você pensa que vai voar uma bala por cima do cara? É errado, voa um carro, mano. É assim que se chega numa festa. Você não vai conseguir uma de mim. Você melhor se esqueça. Ei, quem você é? Ei, você vai conseguir se roubar! Não arreste-se. Ele gosta de matar deus... Deixe-o fazer a sua coisa. Você ouviu o que eu disse? Você põe uma de pessoas que vão morrer! Calma-se, Krukat! Tudo bem, hora de derrubar um pouco. Time to kick some ass! Bora lá, vamos arrebentar com alguns demônios. História daquilo que eu tava lendo já, já li. É, a última parte que eu não li foi qual será o destino de Dante? Derrotado e deixado para trás. Ok, vamos lá, temos 26k para personalizar aqui. Vamos personalizar rapidão. Acho que eu vou personalizar aqui ó, vamos ver. Não tem muita coisa que eu posso... opa, tem aqui ó, pulo na mesa, beleza. Falta pouca coisa para a gente terminar de personalizar isso aqui. Quer dizer, eu quero comprar uma que é bem cara ali depois que eu não lembro qual o nome. Mas eu vou fazer isso com certeza ao decorrer do game. E vamos lá, eu só vou iniciar a missão aqui. Vamos jogar esse primeiro, essa primeira missão. para mostrar para vocês aqui como está o nível então de filho de esparda. Deve estar bem louco aqui. No iniciozinho ali não tinha aquele bichão para aparecer. E apareceu lá nos primeiros inimigos que a gente enfrentava. Vamos lá. Vamos ver aqui. Calma. Opa, vem cá amigão. Opa, vem cá. Calma. ca Gong action. Vamosouver um botão com tudo. Vem cá lembra. Não, vai entrance. Ok, a gente��ou a caixa. Tchau, não foi? Agora vem a galera para cima da gente. Sim, ele é um verdadeiro pro que põe os demônios. Já que a gente está construindo essa arte bem funcionando para matar os demônios. Se eu fosse esse maluco aí, mano, eu dizia na hora assim, ó. Vamos lá, eu vou junto com vocês, mano. Que o cara acabou de ver algo extremamente maneiro. Vamos embora. Vamos chutar alguns traseiros de demônio. Chega mais, chega mais. Aí gente, chega mais aqui, ó. Acho que vocês gostam de umas porradas. E aí, galera. Chega aqui, mano. Nossa. Isso é bom. Eu sou muito fácil de usar aquele punchline que eu tô aqui na... No ponto. No ponto. Mas não vou usar agora não. Sobra pra lá. Estou realmente comendo com essa nova ferramenta. vai para lá maluco ou ou aquele bicho lá aquele bicho lá adorei adorei esse pardo aqui adorei mesmo esse leve aqui foi feito para quem gosta de dificuldade eu tenho que eu tenho que me lembrar que eu não estou jogando com o dante mano então no caso não posso esquivar no bolinha ele não esquiva no bolinha parei vem cá mano eu não posso pegar aquele bicho assim assim ó pulou para cima aí pode ficar muito tempo sendo puxado né vamos ver se não pode toma ok claro que precisamos de um ok vai ficar tempo ok tudo bem vai calma 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 eu não me lembro desse lado desse jeito aí no normal e lá não vai morrer tão fácil tem que meter porrada nele toma 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 morra rapaz vem cá olha mais fotos essa foto é realmente obrigatório ficar vendo elas ou o que tudo bem vamos lá na cara eu tô gostando mano desse cara assim que é bom assim que é bom difícil aqui é bom mano tem que me fazer morrer tem que fazer morrer no jogo para ter graça senão eu não sinto que eu tô que eu tô jogando bem e não conhecia jogando bem né tudo bem não conhecia jogando bem tudo bem tá bom vamos lá e aí é tu mesmo bichinho necrófago cheio de sangue vem cá eu quero aquele bichinho lá eu quero você bichinho vem para cá ele representa alguma ameaça para mim no filho de espada vai arrebenta esse maluco aí vai arrebenta esse maluco aí vamos lá que o negócio é metendo várias porrada no bicho nossa agora 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 eu eu massacrei coitado aqui tinha um árbitro azul da outra vez mas não ia ter de novo aqui mesmo ok será que esse bichinho vai sugar muita vida no Eu acho que ele é mais difícil de morrer. Ei, você aí! Morre! Peraí! Quero vida, preciso que eu quero vida. Tchauzinho! Vambora, gente. Tá indo bem, tá indo bem, por enquanto. Eu acho que ele não é fácil. Não, eu quero fazer algo de mais. Cama... Deixa eu bater nesse bicho. Beleza. De boa na lagoa. Vamos embora, vamos continuar o caminho aqui. Opa, bichinho. Ah, vem cá, vem cá. Toma! Já vai tomar uma porrada. Fazer esse movimento. Aqui é combo, rapaz. Corro. Toma. Uma fotinha. Frontline Freak Show. Mais alguém? Tem. Óbvio que tem. Vai falar. Vem. Vem. Mais alguém? Opa! Passa reto. Aqui é pra sair todo mundo da volta, mano. Sai pra lá. Esse bicho aqui não é difícil de matar. O problema dele é que se pega a porrada dele ali, o bicho pega, né? Literalmente. Sai da minha sotaque! Sai da minha sotaque! Oh, meu Deus. Assim que eu gosto. Vai morrer agora. Mais uma. E... Pum! Não foi? Tá resistente, hein? Agora foi. Pegar o Orbe aqui, porque... Né? Orbe não nasce em árvore. Até onde eu sei. Uns Orbes e Vermeiros, pelo menos, não. Vambora! Ah, bichinho legal é esse aqui, hein? Vejetação sanguínea. Olifote roots. São raízes de Olifote. O que é isso, hein? Que isso, hein? Entendeu? Quem trouxe as marshmallows? Porque eu estou trazendo o fogo. Eu não sei o que é isso, mano. Oh, maldito. Você gostou disso? Sim, por favor. Põe em mim. Opa! Isso aí eu não conhecia. Eu tenho um pouco de coisa para ele. Eu tenho um pouco de coisa para ele! Eles estão em todo lugar. Isso me faz mal. Opa, opa, opa! Quero lhe matar primeiro, amigo. Porque me ajuda a te matar. Cadê? Cadê? Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Cuidado, 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 cuidado. Só esquiva, mano. Nossa, levantou até um maluco ali, ó. Mete essa bala aqui, mano, que não tem nem... Opa! Eu devo ter evoluído para o máximo aqui da minha carga, né? Acho que eu evoluí no início do vídeo. Opa, eu fui de frente com o maluco roxo. Aí, morreu, já era. Boa parte, essa energia com certeza não foi eu que tirei. E bate! Outro caminho! Pronto! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Kaitum br": Uau! Uau, ouuuu! Calma! Foguou! 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 eu tomei uma porrada que me tirou metade da vida cuidado, cuidado vem cá calma vai, cadê? não tinha energia? não esperava por essa, calma aí, mano calma aí, vem cá, calma, calma vai, 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 vai mais uma porradinha, outra dessa daí a gente deitando com aquele bichão ali, tá, sai cuidado, cuidado mais um, mais um é pra não morrer vai tomar ali mais um, vai morrer, hein mais um e morre já era chupa isso aí, cara se fosse pra ser fácil eu não colocava no difícil é o lema da vida, mano lema da vida ok chutamos alguns alguns demônios a voz dela te preocupada assim, tipo pois é, mano Yamato fez isso bom, agora um flashback aqui, né esse flashback aqui é muito da hora tenta de abrir o dois meses antes disso tudo acontecer todo mundo bem de boa essa tatu dela na perna da arma cara, essa música tá até dentro da casa sério ó, o braço do Nero antigo braço do Nero DMC4 pra quem não jogou tem que jogar você, uh, você precisa alguma coisa? o que é? você está comido? bem, você está em sorte, mano porque a comida está pronta e a kiddie sempre faz muito espero que você goste de falar também porque tem um par de elas lá você vê algo que você gosta o que é? o que é? o que é? você é um demônio? Nero, a comida está está chegando Kineon! volta dentro agora! caraca um puxão um puxão Yamato Eu não sei se o jogo está tentando fazer um suspense Como se a gente não soubesse quem é o cara da espada Mas tudo bem É amigo Nero teve seu braço arrancado O braço tão poderoso Olha a cara dele Olha só Terminamos a missão número 1 Fizemos o prólogo e a missão número 1 As duas no rank A Ótimo, na verdade Porque, sei lá eu Always do Do on red Bet on red Sempre aposte no vermelho Tá, a legenda ali embaixo Eu estou tentando traduzir o negócio Minha nossa Tá, então História A história começou antes que Yurzen assumisse seu trono Quando uma criatura encapuzada e silenciosa seguiu para arrancar o braço direito demoníaco de Nero Agora, um mês depois, Nero está de volta com um novo poder Seus Devil Breakers Para abrir caminho entre as hostes demoníacas de Redgrave e reencontrar V 15 de junho, 5h32 da manhã Isso aí seria a parte que a gente iria jogar hoje Vamos só esperar todo o som aqui deles Yo, yo, yo Chequei lá O que? Ela vai dar uma carta para ele Que é a carta do Morson, eu acho Morson, isso Beleza, eu vou ler rapidão essa carta aqui Não, é, vou ler essa carta rapidão aqui Não, se bem que isso aqui é conteúdo que eu já fiz em live Então, quem quiser ler a carta aí Depois dá um pauso no vídeo Eu vou passá-la aqui rapidão É isso aí, ó, beleza É isso aí Tranquilo então, gente Hoje Eu fiz essas duas missões Pega aí Eu estou esperando você Eu estou cozinhando Algum ordem especial? Ok, agora ela vai nos mostrar ali que ela tem os Devil Breakers, tá Para a gente fazer a customização Mas, enfim Era mais para fazer essas duas missões O prólogo e a missão Deixar o like É muito importante vocês deixarem o like no vídeo Para eu saber Se vocês querem que a gente continue aqui com a nossa série De Devil May Cry 5 Jogando no modo Filho de Esparda Então, curtam o vídeo Se inscrevam no canal Para quem ainda não é inscrito E clique no botão de sininho Por favor, que ajuda bastante o YouTube A notificar vocês De quando a gente lançar algum vídeo novo, tá Então, curtam Se inscrevam e compartilhem Nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima live É isso aí Valeu Tchau Tchau Obrigado.